E muitas pessoas estão com o alvo nas costas, direta ou indiretamente. Tá todo mundo esperando a derrocada do Jay-Z, porque assim, é o que falaram no... Mano, assim, vou ser leviano, alô Jay-Z, mas a verdade é a seguinte. É impossível quem é muito amigo desse cara não saber alguma merda e não falar nada. Ponto. E sem esse ponto, sabe e tá calado. Ponto. O mínimo. Mínimo. Vamos, então, assistir aqui o segundo vídeo macabro de Puff Daddy, ou P. Diddy, e agora com algumas provas concretas das merdas que ele fez no passado, nas merdas que ele fez do presente aí, que impactou vários artistas da música e do cinema também, do entretenimento no geral. A relação abusiva de Diddy Cassie, que era atual na mulher dele. O diabo de Hollywood finalmente vai cair? Vamos ver. Corroborate some of the allegations of abuse against muse mogul Sean Diddy Combs. Cassie Ventura was Diddy's on-and-off-again girlfriend for a decade, and her allegations turned Diddy's world upside down. Diddy is under criminal investigation after multiple lawsuits accused him of horrific crimes. He's a sex... It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. I was fucked up. I take full responsibility for my ashes in that video. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. De toalha. Aquele vídeo de toalha ali foi o vídeo que ele fez a merda, né? Hoje a gente veio falar... Esse vídeo que ele tá de toalha correndo atrás da mulher ali no corredor, ele tá explicitamente agredindo a Cassie, né? Aquela mina do outro vídeo que a gente viu. Tipo assim, é tipo assim explícito. Não é um bagulho assim, caralho, será que pegou? Não, será que fez isso? Não, será que ele... É explicitamente, ele bate na mina, aí puxa a mina pelo cabelo, pelo corredor inteiro, tá ligado? A mina no chão. Ainda bem que elas não botaram aqui, tá ligado? No vídeo, mas... Sobre atualizações do caso Diddy, principalmente... Samuka! ...que saiu dele com a Cassie. A gente também vai fazer uma timeline... Ah, essa Cassie... Pô, a mina é linda, mano. Pô, o que é isso, mano? Não significa que, pô... Ninguém tem que apoiar aí, né? Ninguém. Tipo, cara, olha que esse... Mano, esse maluco é um monstro do caralho, meu irmão. ...dividir todo o relacionamento dele com a Cassie e as atualizações, porque depois que o caso Diddy veio à tona, gente, muita gente... Vai pro canal, vai pro canal. ...tá em silêncio. E tem muita coisa estranha em Hollywood, porque assim, três dessas pessoas causam estranhamento no grande público, porque até no caso do R. Kelly, no início ele tinha apoiadores, durante o julgamento dele ele tinha apoiadores, ou até pessoas pra criticar, mas todos estavam vocais. Ninguém tava em cima do muro. Agora, quando o assunto é o Diddy, não tem ninguém apoiando a ele, mas também não tem ninguém criticando, e as poucas vozes que se levantaram contra o Diddy ao longo desses anos sempre foram tidas como pessoas malucas, pessoas amargas, pessoas sem credibilidade, e agora a gente tá comprovando que essas pessoas estavam mais do que certas. Porque se uma pessoa tem coragem de fazer o que o Diddy estava fazendo com a Cassie em plena luz do dia, num andar nada privado de um hotel no meio de Los Angeles, o que que ele fazia com ela entre quatro paredes? Porque assim, a gente tá vendo uma mulher que preferiu correr descalça até o elevador pra tentar fugir de um predador ou de um abusador, do que realmente ficar pra conversar. O nome disso é terror, gente. Quando eu penso em mim descalça, correndo num corredor pra sair do meu apartamento, eu penso em fogo. Eu penso em incêndio. Eu não penso deu correndo pra fugir de um familiar, meu. Exato. Então a gente vai falar sobre isso, então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e nos ajude a continuar crescendo e espalhando essas mensagens contra pessoas horríveis na internet. Muita gente nova aí, mano. Sejam todos bem-vindos aí, Alan, Bruno, o Forte Guete, aquele. Valeu, rapaziada. A gente vai começar aqui relembrando vocês que mais ou menos um mês, dois meses atrás, a gente fez um vídeo pra falar sobre todo o canal. Bem-vindo, devolta o guarda. Bem detalhadinho, falando das principais polêmicas da carreira dele. A gente vai dar só um apanhado geral aqui pra vocês, então é muito importante que vocês assistam esse vídeo aqui. Assistimos já, assistimos. Sim, assistimos, assistimos. Beleza? Beleza, assistimos. Se quiser continuar nesse vídeo, tá ótimo, mas não deixe de ver o outro também, que senão você perde muita informação. É. Principalmente o Sean John Combs, mais conhecido como Diddy, é um rapper, produtor musical, empresário norte-americano. O ator, ele é empreendedor, ele tem seu próprio cinema, o Broadway Records, a gente, o apontador de filmes e uma cadeira, o filme é um dos homens mais ricos da indústria do entretenimento. Ele foi, tipo, um dos primeiros bilionários da música. Como a gente já disse no primeiro vídeo, dizer que o Diddy é uma figura polêmica é um eufemismo. A carreira dele, a vida dele é marcada por polêmicas que, se a gente for falar de todas, dá um mini documentário, basicamente. Não dá nem um mini documentário, daria um documentário com grandes capítulos e vários documentos. É uma série documental, basicamente. Uma série documental, exatamente. E o que aconteceu nesses últimos meses pra galera tá falando tanto sobre as polêmicas do Diddy? Basicamente, em março, gente, as duas mãos... Sabendo de todas essas informações de queimas de arquivos, nós precisamos proteger nosso querido Renato Aragão. Afinal, ele foi a inspiração para o nome do Diddy. Cara, peraí, cara. O Diddy... Cara, eu ouvi isso algumas vezes aí na live. Cara, o Diddy fez algum vídeo realmente para o Puff Daddy, alguma coisa assim? A pergunta é seríssima. A pergunta é seríssima. Não é possível, porra. Tem um vídeo dele contando isso pro Jô? Que isso, cara. Não é possível que isso seja verdade. Pô, calma aí, cara. Não, peraí, cara. Não, peraí, porra. Cara, é que o assunto é sério, tá? Eu tô rindo porque, pô... Cara, eu vou clicar. Eu vou clicar. Viu o do Cazé? Defesaça de Gregório. O nome do goleiro é Di Gregório, né? Só que se ele falasse defesaça Diddy Gregório, fica Diddy. Tinha um rapper na época que chamava P. Diddy. P. Diddy. E a mãe dele era angolana. E aí, quando ele veio ao Brasil, falou... O Diddy vai até lá? O Diddy? Tem uns caras perdidos, né? Aí é falta de cultura. Eu tava fazendo um seriado... Aqui em Ubatuba, Caraguatatuba, por ali e tal. É absurdo. É absurdo ele tá fazendo um seriado em Ubatuba, Caraguatatuba e ele não sabe o nome. E foda-se, tá ligado? E o Adilon Wagner fazia o meu eterno vilão. Então eu tinha acabado a parte dele e veio pro Rio e ficou hospedado no Copacabana Palace. Onde um grande rap americano chamado P. Diddy. P. Diddy. P. Diddy. É um dos maiores rap americanos que muita gente conhece. Cara, eu não tô acreditando nesse vídeo, cara. Cara, é simplesmente inacreditável, cara. Olha o pão de butuquinha. Cara, esse vídeo é simplesmente inacreditável. Cara, não é possível, cara. Cara, não é possível. Cara, não é... Que porra é essa, cara? Fala de toda a história, tá ligado? Famoso por lá. Aí o Adilon começou a conversar com ele. Ele tava fazendo um clipe com a turma dele aqui. Aí falou, olha... Eu tô gravando um seriado aqui. Eu sou ator de televisão e tal. Estão gravando com o Diddy. Aí ele falou, você tá gravando com quem? Você tá gravando com quem? Diddy? Não é possível. Eu quero ver esse cara. Eu quero conhecer. Mesma coisa do Jair Dildo. Olha a merda que a gente faz. Aí chegou... Onde é que ele... Mas ele tá em... O Batuba. O cara gosta da Tuba. O Batuba, lá em São Paulo. E você vai embora hoje. Mas por que você quer... Pô, o filho da puta que fez esse recorte e colocou um pão na tela? É uma loucura. É uma loucura, meu. Eu tenho esse nome por causa dele. Olha. Como é que é isso? Por quê? Bota no telão. Cara. Cara, é inacreditável. Esse corte é inacreditável. Pô, vai tomar no cu. É muito foda isso, cara. Cara, que é isso, cara? Ele é um dos maiores rap americanos. Aí, continuando a história. Mas é de como é que... Continuando a história. É o seguinte. A minha mãe... Eu sou americano. Mas minha origem é angolana. Ó. A minha mãe é angolana. E é fã desse cara que lá passava em Angola o programa Os Trapalhões. E ali virou febre, né? E a mãe dele era fã do Didi. E quando ele nasceu, botou o nome Didi por causa de mim. Que loucura. Olha aí. Olha aí. E eu tô doido pra conhecer esse cara. Olha a distância. O cara, hoje em dia, é o Maxo. E imagina. É o Maddison. Olha a distância. O cara, hoje em dia, é o Maxo. E imagina. Ah, é o Maxo. Olha, eu sou teu fã porque eu sou o Didi também. P.I. Didi. Só não botou o Didi porque ele disse não era P.I. Dai Dai. Caralho, esse é cereja do bolo, moleque. É o cereja do bolo. É o gênio, pô. Dai Dai. E a mãe do P.I. Didi não nasceu em Angola. Nasceu nos Estados Unidos. Caralho, mano. Pô, esse finalzinho do casal é fã do estudo. Cara, esse vídeo. Caralho, esse vídeo, mano. Esse vídeo, mano. Caralho, esse vídeo é incrível, moleque. Caralho, moleque. Tem tantas facetas dessa história, cara. Olha, que absurdo, cara. Que absurdo. Que absurdo. Obrigado a quem falou sobre esse vídeo aqui. Já era pra gente ter assistido esse vídeo faz tempo. Meu Deus do céu, cara. Que doideira, cara. Olha, agora é sério. Parou a risada. Parou. Parou a risada. Agora é bagulho sério aqui. Documentário com grandes capítulos e vários documentos. Era uma série documental. Uma série documental, exatamente. E o que aconteceu nesses últimos meses pra galera tá falando tanto sobre as polêmicas do Diddy? Basicamente, em março, gente, as duas mansões dele em Miami e em Los Angeles foram invadidas pela polícia. Caralho, ó. A polícia mandou judiciar pra poder invadir as propriedades dele pra procurar indícios porque ele está sendo acusado de tráfico sexual, porte e venda ilegal de armas, entre vários outros crimes extremamente graves. E o mais interessante dessa história toda, gente, é porque não é de hoje que as pessoas falam que o Diddy é notamente conhecido das atividades obscuras e criminosas dele. Todo mundo tem ciência disso na boca pequena há décadas. Só que todo mundo sabe que o motivo dele não ter caído é porque ele conhece pessoas em lugares altos. Nenhum existe bilionário no mundo, gente, que não tem altas conexões. E quando eu digo altas conexões, não é só com outros bilionários da música, com atores, atrizes. A gente tá falando de príncipes, a gente tá falando de políticos e a gente tá falando de agentes no FBI. Então, obviamente, ele tinha topeiras dentro da força estadunidense. Pausei, pausei, pausei. Por isso que ele não caía. Então, as pessoas que fizeram, né, os oficiais que tiveram que ir lá invadir e fazer o mandado de busca e apreensão valer na casa do Diddy, não sabiam que se tratava das mansões do Diddy e até ver as crianças, ou seja, os filhos do Diddy. Porque, muito provavelmente, se tivessem soltado de quem era a casa, talvez as topeiras, né, ou seja, os mandantes e os oficiais que são comprados pelo Diddy dentro da força impediriam esse mandado de busca e apreensão. Só pra vocês terem uma ideia do nível de pessoa que a gente tá tratando nesse vídeo. Caralho, filho. Caralho, tem que ter um chavo lá dentro, filho. Diddy é conhecido por ser o único sobrevivente das pessoas ao redor dele. Todo mundo ao redor dele, desde o início da capa. É, vamos fazer um resuminho, né, do que a gente já viu. É muito prejudicado fisicamente ou acaba morto. Mas vão contar umas merdas que aconteceram recentes. Os primeiros colaboradores que sabem como o Diddy é dessa, uma tenridade de vinte e poucos anos, todos ou estão presos ou mortos. Inclusive, a mãe de todos os filhos do Diddy. King Porter, no nome dela. Se você quiser entender mais da história dela, a gente escreve aqui. Mas, basicamente, ela morreu de uma suposta pneumonia. Só que a equipe forense, que enquanto tava fazendo análises no sangue dela, descobriram substâncias tóxicas no sangue dela. Substâncias essas que poderiam ter levado à morte dela. Mas o cara, o médico, que descobriu essas substâncias, também apareceu morto. É, o legista do caso apareceu morto, assim, a troco de nada. E o caso foi encerrado com uma pneumonia, entendeu? É, foi dado com pneumonia. Uma mulher perfeitamente saudável, normal, de quarenta e poucos anos. Mãe de crianças jovens. Morreu, do nada. Sendo que ela era uma pessoa que estava com Diddy desde o primeiro dia, porque ela era a primeira secretária do cara que, tipo assim, trouxe o Diddy pra indústria lá na... O que essa mulher deve saber sobre o Diddy. Então, a gente tá falando de uma pessoa perigosíssima, gente. E os rumores que perseguem a carreira do Diddy, a gente, inclusive, já vai fazer um vídeo essa semana. Vocês pedem muito pra gente fazer a grande rivalidade das costas nos Estados Unidos, né? Pac versus Big, Death Row Records versus Bad Boy. Então, a gente vai falar sobre... Já tem o vídeo aqui. Já tem o vídeo aqui. E você já deu pra perceber que o canal dessa mina é bom. É bom. O canal delas é bom. ...sobre isso. E, assim, muitas pessoas acusam. Obviamente, nada disso é comprovado, tá, gente? Até porque o cara não tá conseguindo ir preso agora. Que a gente tem, assim, provas concretas contra ele em mãos. No noticiário, pra todo mundo ver. Obviamente, corre aí na boca pequena. E como a gente sabe que tudo que eles estão falando a respeito do Diddy provavelmente é verdade, a gente é super inscrita nessa teoria. E pode chamar a gente de sensacionalista. Pode chamar a gente do que for. Nada tira da nossa cabeça que ele é responsável não só pela morte do Pac, mas também pela morte do Big. Seja diretamente ou indiretamente por deixá-lo jogado aos leões quando ele tinha apenas 25 anos com um alvo gigantesco nas costas dele. Ele era a pessoa que tinha que proteger o seu artista. Mas ele preferiu ganhar mais dinheiro com a morte do Big do que deixar ele vivo nessa terra. É, porque ele já ganhou dinheiro por mais tempo do que o Big esteve vivo com a morte do Big. Quando a gente fala que essas pessoas são, tipo assim, maldosas, é muito verdade. Uma das coisas que eu meti no início do vídeo é que Hollywood se mantém calado. Pessoas como o Ashton Cutter, o Jay-Z, os colaboradores do Diddy, príncipes, pessoas da realeza, Ellen DeGeneres. Ih, vai puxando! Muito amigo do Diddy. Todo mundo sabia das festas infâmias do Diddy, das famosas freak-offs. Que aparentemente eram festas cobiçadas pra todo mundo da indústria ter um convite. Só que se tratava também de um lugar onde eles faziam estupros e filmavam, violentavam pessoas e filmavam, drogavam pessoas. E aí elas violentavam... E filmavam. Isso tudo com drogas específicas que eles desenvolviam pra essas festas. Você sabia? O que? Um coquetel específico pras freak-offs do Diddy? É basicamente um coquetel com quatro tipos de substâncias e drogas diferentes, gente. Uma delas é pra te manter chapado ali, a outra é um relaxante muscular pra você não sentir dor, não sentir nada no seu corpo. A outra seria um Viagra pra você conseguir manter ali as suas performances sexuais. E a quarta seria pra trazer de volta pra dentro de você a sensação de felicidade que o relaxante muscular tirou de você. Então basicamente o que eles faziam era o seguinte, a gente pegava um relaxante muscular que eles usavam pra tranquilizar animais, pra realmente adormecer todo o seu corpo e você não sentir as dores, que talvez um sexo grupal vai trazer. Mas pra você participar de mordilas, você tá com o seu membro ali sempre pronto. Então um Viagra pra você conseguir manter a pressão a noite toda. Uma droguinha pra você realmente adormecer a sua mente e uma outra droguinha, tipo assim, pra te trazer um êxtase do corpo, porque você vai perder esse êxtase com o relaxante muscular de cavalos. E foi tudo muito preparadinho pra, tipo assim, ser as doses suficientes pra ter efeito e não te matarem. É, não ter overdose, ou seja, isso veio do laboratório do Diddy. Isso era basicamente um dos relatos, dos inúmeros relatos já coletados, de pessoas que participavam dessas freak-offs, dessas festas aí onde as pessoas realmente... O que é freak-off? É tipo, enlouquecer, as festinhas maluquinhas do Diddy. Isso é só uma das coisas que as pessoas usavam. Às vezes sem vontade, né? Muitas das vezes, né? E uma pessoa que a galera tá colocando um alvo nas costas também é a Ellen DeGeneres, por ter uma proximidade muito grande. Essa menina também tá envolvida em merda, hein? Inclusive, eles já falaram sobre essas festas famosas do Diddy no Ellen DeGeneres Show. É, eles tavam convidando ela pra ir, inclusive. E o mais legal é que Hollywood tirava de piada, né? Ah, as festas do Diddy! É as festas do Diddy! A festa não começa se o Diddy não chega! Ain't no party like a Diddy party! Até o Lebron tá envolvido! Brincadinha. Mas ele falou sobre a festa do Diddy. E a polícia invadiu a mansão, nem as mansões dele. Os paparazzi já começaram a fazer perguntas pra Ellen. Ô Ellen, você sabia dessas festas aí? Conta pra nós! Radio silence da gata, né? Óbvio, né? Ficou caladinha, como veio ao mundo. E muitas pessoas estão com ovos nas costas, direta ou indiretamente. Tá todo mundo esperando a derrocada do Jay-Z. Porque, assim, é o que falaram no... Mano, assim, você leviano, alô Jay-Z, não me persiga como estão me perseguindo na Twitch. Mas a verdade é a seguinte... É muito difícil. É muito... Tipo assim, porque, mano... Eu não sei se elas vão falar isso aqui, porque é óbvio, né? Isso você deve estar pensando na tua casa. É impossível quem é muito amigo desse cara não saber alguma merda e não falar nada. Ponto. Isso é ponto. Sabe e tá calado. Ponto. O mínimo. Mínimo. Tá ligado? Sabe ou já viu, ou já ouviu falar, ou alguém já falou pra ele e não... Tá ligado? E não se pronunciou, e não denunciou. Isso é óbvio. Tá? Ponto. Agora, uma outra coisa escalada é ele estar envolvido. Ou ele já ter feito merda pro Jay-Z. Ou o Jay-Z já ter participado, tá ligado? Aí a gente tá falando de um outro nível de merda que pode vir a ter. Logo, porque a gente tá falando aqui, talvez, do cara que vai cair... Quem já viu o filme Gangster? Eu acho que é Gangster, com o próprio Denzel Austin. Bom, a gente tá falando aqui de, talvez, cair e ele trazer todo mundo pra amenizar as paradas dele, compadre. E aí pode cair um monte de gente nessa brincadeira, tá ligado? Gangster americano, né? Então pode cair um monte de gente. Não tô dizendo que é o que vai acontecer, mas pode. Então é por isso que a maioria dessas pessoas que elas já estão comentando nesse vídeo estão quietas, tá ligado? Porque sabe que se ele cair e começar a falar, grandes do clube vão rodar. Grandes do clube. Certamente, tá todo mundo esperando a derrocada do Jay-Z, porque assim, é o que falaram no documentário feito pelo TMZ, né? Tipo, The Downfall of Diddy. O TMZ coletou diversos depoimentos de pessoas que trabalham perto do Diddy e muitas pessoas que estavam lá, inclusive o Shug Knight, tá, gente? Que é o inimigo mortal do Diddy, que está preso, concedeu uma exclusiva da cadeia. E eu falo assim, cara, não torço pela infelicidade de ninguém, não fico feliz de saber que tem mais essa polêmica pro nosso gênero musical. Só que aquela coisa, todo mundo que anda com o Diddy, não se engane, gente, sabia do que estava acontecendo. Claro que sabia, porra! Não existem amigos tão próximos do Diddy, assim, que não faziam ideia do que estava acontecendo. Falando nesse documentário que o TMZ produziu, uma pessoa também que foi muito próxima, que teve a carreira gerenciada pelo Diddy é a Aubrey O'Day, que fez parte do grupo Dan and Kane, produzido pelo reality show Making the Band, da MTV. E o Diddy que estava por trás desse grupo, gente, ele que estava por trás ali da escolha das integrantes, do treinamento delas e do gerenciamento delas. Elas foram assinadas pela Bad Boy Records. E a Aubrey veio dizer várias coisas nesse documentário, mas não é de hoje que ela já vem dizendo que o Diddy é uma pessoa extremamente abusiva, que ela teve que fazer muita terapia pra poder superar as coisas que ela passou na mão dele. Caralho, filho, o que é isso, mano? E que as pessoas têm medo de falar o que elas realmente sabem, com medo de um pneu furar, de serem mortas, porque é isso que ele faz, gente, ele explode carros, ele dá toxina pras pessoas. Explodiu o carro do Kid Cudi, né, mano? A gente já viu no outro vídeo isso. As pessoas desaparecem, é completamente absurdo. É totalmente bizarro, do nada. Do nada. E toda pessoa que, tipo, foi uma voz silenciosa nessas últimas décadas contra o Diddy e era tida como louca. E uma dessas pessoas é a Jaguar Wright. A gente falou sobre ela no primeiro vídeo, a gente vai ter que falar aqui de novo, porque ela foi uma das pessoas que, anos atrás, já vinha falar sobre todas essas coisas e essas acusações contra o Diddy e era tida como louca. E agora, a galera tá começando a dar razão pra ela, porque tudo que ela dizia, tá acontecendo. Se cumpriu, né? Ela abre a boca dela gigantesca, que eu adoro, pra falar que ele é um traficante sexual. Caralho, filho. He's got guns. Olha o pézinho dela, olha o pézinho dela em cima do sofá. Olha o pézinho dela. O assunto é sério, tá? Eu tô fazendo piada aqui pra dar uma amenizada aqui, até porque a gente não quer que fique um clima pesado na casa dos senhores aí. Mas olha lá, a tranquilidade que ela tá pra botar a boca no trambone. Tranquilidade, filho. Adoro pra falar que ele é um traficante sexual. He's a sex... He's got guns. A Jaguar Wright, ela é uma rapper e cantora de R&B, que já colaborou muitas vezes com essas pessoas, principalmente nos anos 90. Ela conhece todos eles muito bem, ainda tá na indústria da música e é tida como louca. Eu não tô falando que ela não é uma figura controversa, não. A gente não tem que ficar acendendo vela pra Jaguar Wright em casa como se ela fosse Jesus Cristo, não. Não é isso que eu tô falando. Ela é uma pessoa cheia de problemas e ela é uma pessoa controversa, mas ela não está mentindo hora nenhuma. É isso que eu não aguento das pessoas virem descreditar, pessoas como a Jaguar Wright. Nos Estados Unidos, que é onde essa trilha tá comendo solta, não é uma treta do nosso país. Todo mundo toma a palavra dela como lei. E assim, vem no Brasil meia dúzia de gente ficar falando que a gente tá citando ela como fonte, sendo que ela não deve ser fonte. Gente, quem não deve ser fonte é você, que nunca viu o Deere na sua vida. Exato. Ela trabalhou com Deere por grande parte da vida dela. Ela conhece as pessoas todas. Eu não sei como é que essa mulher tá viva. Ela deve também ter pessoas protegendo ela. Ah, com certeza. Ah, não sei o que vocês fizeram a exposição de várias pessoas que tem, não sei o que, apesar de uma coisa assim, não sei o que. Ai, não sei o que, é porque essa pessoa não tem nada contra o Deere também, não. Era só a Bobolinho. Ah. Era disse-me-disse. Ah, os rumores de que ele é tudo de ruim vem aí do tempo, mas eram apenas rumores. Era apenas rumores, é. Igual do Shug Knight um dia. Doé, Kelly, eu não tô por dentro também. Já sei só por alto. JZ, olha o JZ. A gente vê uma pessoa espantada. Vai tomando. Que é basicamente o que aconteceu com a Cassie. Chegou pra gente, de repente, até vocês vieram nos comentários do nosso último vídeo pra falar Menina, vocês viram o vídeo que saiu do Deere? A gente foi ver. A CNN conseguiu exclusivamente um vídeo de uma câmera de segurança de um hotel no meio de Los Angeles, em que a gente consegue ver claramente a Cassie correndo, descalça num corredor, tentando fugir do Deere, que sai do seu quarto com a toalha enrolada no corpo e começa a espancá-la no corredor e a arrastar ela e também tacar coisas nela. Ela não grita, ela não faz nada. Dá pra ver que é uma pessoa que já está dominada na mente. Humilde que elas deram uma borrada nesse vídeo. Eu tava preocupada aqui. Não queria ver esse vídeo de novo. Eu ouvi o vídeo uma vez assim e... É doideira, mano. Pelo abuso. E a timeline do relacionamento da Cassie com o Didi foi, graças a Deus, eu fico com tristeza ela ter sido praticamente uma mártir pra esse homem, mas sério, as coisas aconteceram por causa que ela teve coragem de se libertar desse relacionamento e de falar. E aí, ó, eu vou deixar um alerta aqui que é sério. É sério. Não é palhaçada, não. Desculpa pausar. Mas você deve estar pensando, porra, a mulher apoiou a primeira vez, por que que não saiu? Ou a mulher foi abusada psicológica, por que que não saiu? Por que que não denunciou, irmão? A psicologia é um bagulho sério, irmão. A síndrome de Estocolmo é um bagulho sério. Não é brincadeira. Se você conhece alguém que sofre abuso, que apanha calada, ah, ele vai mudar, ah, é família, denuncia. Fica de olho. Se você tá sofrendo essa porra também, obviamente, converse com pessoas especializadas e denuncie também, mano. Bagulho é de verdade, rapaziada. Não faz piada com esse tipo de coisa no chat. Se não, vai rodar de ver e não vai voltar, hein. O bagulho é sério, mano. Tipo assim, por que, né? Você deve estar pensando, por que que aquela mulher tava fazendo ali depois de tantos anos de ter sofrido na mão do cara? Irmão, a psicologia e a mente é um bagulho doideira, mano. Tá ligado? É sério. O assunto é sério. É triste que a gente começa a ver vídeos antigos dos dois, quando eles namoravam, né? Quando eles eram praticamente marido e mulher. E ele conheceu a Cassie aos 19 anos. Ele tinha 37. Muito interessante essas diferenças de idade, sempre assim. Quando ela foi assinada da Best Boy Records, a gravadora dele. O maluco manipula a mina desde que a mina era adolescente, mano. Quando ela tinha apenas 19, 20 anos. Aí. Assim que ela foi apresentada em público, ele já começou a trabalhar com ela no primeiro álbum. Tornou ela uma cantora de J&B bem famosa e proeminente nos Estados Unidos. E dois anos depois, eles começaram a namorar. E em 2012, eles já namoravam há anos, foi quando eles realmente tornaram o relacionamento deles bem público mesmo. Ela apareceu em todos os lugares com ele, fotografada, como realmente a esposa do Diddy. E é muito triste a gente ver vídeos antigos, tipo uma entrevista que ela deu naquele Metagala da Igreja Católica, onde a entrevistadora pergunta, tem alguma coisa que você quer confessar? Ah, e ela fica assim, totalmente desconfortável. Dá pra ver assim... Caralho, mano. Porque hoje a gente vendo com outros olhos, a gente vê que a pessoa já tem tipo um peso no olhar. De tá obviamente escondendo o fato de que ela divide a vida dela com um abusador. E ela basicamente sofreu abusos na mão do Diddy por uma década. E quando ela se separou, ela processou ele, mas o erro da assessoria do Diddy, da defesa do Diddy, foi não ter pedido segredo de justiça pra esse processo. Porque como é um processo público, a gente tem acesso a tudo o que aconteceu e a tudo que foi detalhado nos autos do processo. Abusos que datam desde 2009, galera. Quando ela tava apenas conversando com um outro empresário da indústria e ele ficou extremamente indignado com isso. E ele basicamente arrastou ela para o carro e espancou, começou a chutar ela no carro. E a gente tem imagens e imagens ao longo da história mesmo do Diddy enlouquecendo. Publicamente. Ele é louco. Tipo, jogando as coisas no chão. Quebrando o escritório. Ele é assim. Ele é uma pessoa violenta. E a gente sabe que o relacionamento da Cassie com o Diddy foi um relacionamento de idas e vindas durante essa década. Em uma dessas épocas que ela era ex-namorada dele, ela se relacionou com o Kid Cuddy. E basicamente o Diddy mandou explodir o carro dele. E o Kid Cuddy chegou pra corroborar com a história que a Cassie colocou no processo, falando assim, sim, é verdade, ele explodiu o meu carro, mas isso realmente aconteceu. E aconteceu que a Cassie sabia que ela estava lidando com uma pessoa muito poderosa e houve ali um acordo. Mas aí ele não quis bater de frente com o Kid Cuddy, não é? Bater de frente com o trem? É? Mas ele mandou o recado dele. Ah, ele errou? Ele achou que o Kid Cuddy estava dentro do carro? Um recado que ele quis passar nessa brincadeira aí. E aconteceu que a Cassie sabia que ela estava lidando com uma pessoa muito poderosa e houve ali um acordo. E a defesa do Diddy pagou uma certa quantia pra Cassie e tudo mais. Nos Estados Unidos, todo mundo já falou, pra ele ter pagado e entrado, aí num acordo, é porque tudo isso que falaram nos atos do processo era verdade. Ela acusou ele de diversas vezes espancá-la, de assediá-la moralmente, fisicamente, sexualmente, de forçar ela a participar das orgias dos free-offs, porque é de comum acesso a todas essas informações de que o Diddy é bissexual, não assumido, e que muitos das suas vítimas também são homens, muitos desses free-offs também são orgias entre homens. E ele já forçou a Cassie, que descreve com riqueza de detalhes alguns desses episódios no processo a participar dessas orgias, desses free-offs, com múltiplos profissionais masculinos que estavam ali pra participar dessas orgias com ele e seus amigos. E a Cassie forçar... Vocês estão entendendo que isso tudo tá num processo já? Tipo assim, que vai correr injustiça pra ser provado ou não? Que ela já deu essas declarações e é isso? Que a primeira mulher dele, que tinha também informações, foi passada? E ela poderia fazer isso aqui agora? Que outros caras que começaram com ele também foram passados? Ou morreram misteriosamente? Bagulho é muito de verdade. Passada a participar tão bem. Basicamente, esse vídeo da câmera de segurança do hotel que a gente teve acesso agora é um vídeo que estava presente nos autos desse processo e a CNN conseguiu exclusivamente o acesso a essas filmagens pra gente poder ver. E o Paris Hilton, gente, aquele blogueiro do Samosa, chegou a dizer que o Diddy pagou a quantidade de 50 mil dólares pra matarem esse vídeo. If you've seen that horrific video, surveillance footage of Diddy punching, kicking, throwing things at Cassie and attacking her repeatedly and you are asking yourself after watching that hotel surveillance footage from 2016 why had it not come out until now? According to Cassie, the victim in that footage in the lawsuit that she filed last year against Diddy she claims that Diddy paid the hotel to get that footage gave them 50 mil dólares and problem solved. Mas mesmo assim, a polícia conseguiu. Porque ele não deve estar com a mesma influência dentro da força que ele tinha há um tempo atrás. Obviamente a Jaguar Wright iria falar mais sobre isso, né? Depois que esse vídeo saiu. Ela veio na internet falar bastante chorosa, sentindo muito o que estava acontecendo e relembrando também no momento que a Kim Porter, a ex-mulher do Diddy, ligava chorando, pedindo ajuda e como a Kim salvou a Cassie. Eu lembro quando eu e o Albert falamos sobre isso, porque a Kim chamou a ele chorando. Ela disse, eu tenho que parar ele. Ela salvou a vida da Cassie. Sabe, é muito triste, tudo isso acontecendo com mulheres, com pessoas na indústria. Estão lindas, tão jovens, tão cheias de vida. Hoje, graças a Deus, a Cassie está casada. Ela tem dois filhos com seu novo marido, que parece ser um homem maravilhoso. Totalmente diferente do horror que ela viveu nos 10 anos que ela passou com o Diddy. E é muito triste, porque assim, os filhos do Diddy, muitas são meninas. Algumas são até nenéns ainda. E os homens estão indo pelo mesmo caminho. Existem acusações dos meninos, porque eles estão sendo doutrinados por um monstro. Ele é um criminoso. Ele tem que ser preso desde já. E todos os amiguinhos dele, predadores sexuais, abusadores de mulheres, de crianças e de homens, de pessoas. Esse vídeo do hotel, galera, é antigo. Não é o que aconteceu semana passada, não. É que saiu, vazou semana passada, ou alguns dias atrás. Mas é um vídeo de 2016, quando eles estavam juntos. E aí eles se separaram, e aí ela entrou com o processo, e aí ela deu várias provas. E enfim, e aí está começando a vazar uma porrada de coisa, porque o processo está... Como é que é a palavra? Não é livre, não. O processo está público, né? Ela viveu nos 10 anos que ela passou com o Diddy. E é muito triste, porque assim, os filhos do Diddy, muitas são meninas. Algumas são até nenéns ainda. E os homens estão indo pelo mesmo caminho. Existem acusações dos meninos, porque eles estão sendo doutrinados por um monstro. Ele é um criminoso. Ele tem que ser preso desde já. E todos os amiguinhos dele, predadores sexuais, abusadores de mulheres, de crianças e de homens, de pessoas, tem que ser preso também, gente. O que vocês acham sobre isso? Vocês querem que a gente traga um vídeo sobre o Pac e o Big pra gente contar essas teorias de que o Diddy tem participação nas duas mortes? Comenta aqui o que a gente quer saber. Vai seguir a gente nas redes sociais e tudo de sempre, gente. Baita vídeo. Cara, baita vídeo extremamente importante, extremamente, né, pra abrir os nossos olhos, pra ajudar muita gente que pode estar passando por esse problema, pra conscientizar os senhores aí. Nós temos aqui quantas pessoas no chat? Muita gente, né? Muito obrigado a todos que estão aí. Pra quando se deparar com uma situação parecida, levemente parecida com essa, Ah, amigo meu bateu na mina dele porque a mina dele saiu, ou a mina dele respondeu alguém no WhatsApp e aí o amigo deu um... Irmão, você já sabe o que você tem que fazer. Isso não é brincadeira. Ah, não, é controle. Não, mas é assim mesmo. O amor é... Não tem... Não existe isso, irmão. E aí não é só abuso físico, não. Que a gente tá falando de agressão. A gente tá falando de abuso psicológico também e principalmente, tá? E principalmente abuso psicológico. Porque tem muita gente que sofre abuso psicológico e nem sabe, tá? Tá sendo ali doutrinado, não tem vivência, né? A mina conheceu ele ali com 18 anos, 19, né? Então foi doutrinado pelo cara. Então assim, abuso psicológico é coisa seríssima. Não é só você ver abuso físico, não. E aí E aí E aí E aí